Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, canal de drinks e coquetéis, Manual do Churrasqueiro. Está sempre do seu lado aí nas suas festas e churrascos. Para quem não me conhece ainda, é muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. Hoje vamos trazer para vocês aqui um drink gin tônica de cranberry. Uma delícia, vocês vão adorar. Aí eu pergunto, você é inscrito ou escrita? Não é não? Ainda não! Então se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo, dê o joinha. Porque toda semana, né? Bonecão de Olinda. É brincadeira, galera, é só para descontrair. Aí eu pergunto novamente, você já segue o nosso Instagram? Não? Não! Então vamos seguir lá. Esse boneco bonitão aqui, ó, no Instagram, está aqui também, ó. Beleza? Vem cá fazer parte do nosso Instagram. Então vamos lá para o nosso drink. Nós vamos usar aqui, ó, essa taça Balloon. Eu sempre explico por que a gente usa a taça Balloon. Já está cansativo, né? Mas eu vou explicar de novo. Talvez alguém esteja a primeira vez aí. Então, a taça Balloon, gente, ela tem um bojo maior. Então a gente usava antigamente somente para degustar vinho, tá? Porque o vinho você degusta sentindo o aroma e o sabor. E o gin é a mesma coisa, porque é um drink aromático, é uma bebida aromática, tá? Então você tem que saborear e sentir o cheiro. É por isso que ela tem esse bojão aí. Então nós vamos lotar a taça de gelo. E ela tem uma boca grande. Aí cabe é gelo desse danado aí. Bebida também. Vamos lá. Aí. Ó, os siameses. Fica aí, siameses. Gelo, siameses. Vamos colocar a colher Ballarina. Você usa a colher que você tem em casa, tá? Tem que achar o centro aqui, ó. Isso. Aí você pega aqui e dá uma girada assim para gelar a taça, tá? Se você não quer fazer esse ritual aqui. Isso aqui é um ritual, tá? Para quem prepara drinks aí. Você pega a taça, deixa ela gelando lá no congelador por cerca de oito minutos. Aí vai dar o mesmo efeito. Mas o legal é fazer isso aqui, tá? Tá bom? Aí nós vamos deixar aqui, ó. Deixar não, vou mostrar para vocês aqui. Olha só. O pouquinho que a gente gelou a taça. Gelou. Você vê que ela está suadinha por fora, mas juntou líquido. Água. Um pouquinho por causa do degilo. Então a gente tem que tirar o excesso de água que está aqui no fundo, senão fica aguado, né? O drink não fica bom. Vou usar escoador estranho, né? Utilize o que você tiver aí. Colher. Olha o tanto de água que sai, tá? É porque tem a transferência, né? De energia. Então vamos lá. O que vai aqui agora? Vamos colocar gin. Gente, para quem tem dúvida, o que é o gin? O gin surgiu na Holanda. Não vou explicar a historinha não. Lá com o professor Silves, tentando achar um diurético. E foi popularizado na Guerra dos Trinta, lá na Inglaterra, que os soldados mandavam ver isso aqui. Aí depois dessa guerra aí, o negócio ficou popular e o Brasil descobriu esse negócio aqui. E todo mundo está tomando gin feliz. Principalmente a mulherada, porque a caloria dele é baixa. É um drink de baixa caloria. Então o pessoal gosta demais. Então vamos lá. Cinquentão. Cinquentão de gin. E o ideal é de 45 a 50, para que o drink não fique muito forte, fique suave. É o ideal. Tem gente que coloca 75. Beleza, porque quer chapar. Mas o legal é realmente usar até 50 ml. O que nós vamos colocar aqui agora? Aqui no Brasil é muito difícil encontrar, porque eu sempre faço os meus drinks com a fruta natural. É muito difícil encontrar o cranberry, porque o cranberry é uma fruta nativa dos Estados Unidos. E ela tem um sabor muito semelhante à nossa jabuticaba brasileira. Então você não vai encontrar isso. Quando encontra é um preço muito caro, porque é importado. Então vamos lá. Nós vamos colocar aqui 75 ml do nosso xarope de cranberry. Então vai 50. Aqui. Vamos virar aqui agora. Aqui é 25 do outro lado, tá? O suporte do copo aqui. Então nós colocamos aproximadamente 70, tá? 70 ml aqui. Vamos limpar aqui, porque sempre cai um pouquinho. Isso faz parte. Aí. Bom, o que eu sempre costumo colocar também nos meus drinks? Um pouco de acidez, tá? Para equilibrar o doce com o ácido. Então eu vou partir um limão siciliano aqui. Vou usar a metade de um limão siciliano aqui dentro. Só que eu vou fazer a coagem para que a gente tenha... Não passe as partículas do limão. Não passe as partículas do limão. E nem caroços, né? Olha lá. Isso aqui, ó. Aí. Já tá bom. Mais ou menos, meio limão siciliano. Ok. Vou cortar mais um pedaço do limão aqui para a gente fazer a decoração na taça. Tá bom? Uma fatia. Aí. Aí, pessoal, vamos finalizar aqui. Quase que finalizar, porque tem a decoração ainda, com água tônica. E tem que estar a água, tem que estar geladinha. Aí vamos dar uma leve inclinação na taça e encostar. Quase que encostar próximo de um gelo. Para que a gente não perca o gás da água. Aí. Vamos pegar a colher aqui e dar uma incorporada nos ingredientes. De leve, para não perder o gás, tá? Isso aqui, ó. Ó. Tá? E como o cranberry, o xarope é mais denso, ele tende a ir mais para o fundo. Tá bom? Vou pegar o limão aqui agora. Dar um piquezinho na base assim, ó. Isso. Vou colocar aqui. E está pronto o nosso maravilhoso drink. Vamos degustar essa maravilha, hein? Vamos lá, então. Pessoal, eu esqueci. Deste aqui, eu vou colocar o nosso canudinho. Tem pessoas que falam canudinho. Gim não usa canudinho, não. No meio eu gosto. Vou usar. Como não tem partícula aqui, eu vou usar. Ó, que delícia, hein? Vamos lá. Câmera, guia o do céu. Você vai amar. Gente. Que delícia. Pessoal, eu sempre falo, ah, o drink ficou muito bom e tal, mas é verdade, quando não fica bom, eu não coloco no ar. A câmera guia o do céu está aqui acompanhando a gente, sabe disso. Se não ficar bom, eu refaço o drink ou eu deixo de produzir esse testa antes, mas eu não coloco coisa ruim para vocês aí, tá? Ficou muito bom. Ficou equilibrado o ácido com o doce, que eu gosto muito desse equilíbrio nos drinks. O equilíbrio é muito importante no drink, gente. Se passa açúcar, se falta açúcar, se sobra acidez, o drink não fica bom. Então todos os ingredientes aqui estão equilibrados, inclusive a água tônica, o sabor da água tônica. Espero que tenham gostado dessa receita, simples, façam aí, recomendem o nosso vídeo, dê o joinha. Vou deixar para vocês outras receitas de gin, tá? Vai ficar aqui o gin tônica de morango, um dos mais acessados do canal aí de drinks. Do lado de cá vão deixar o gin feito com maçã verde, muito bom também. Tá aqui um dos melhores, inclusive, né, Camila, igual já fizemos aqui. Desse lado aqui nós vamos deixar o gin tônica feito com energético de coco e açaí. Delícia, delícia, delícia. E aqui nós vamos deixar para vocês aí um gin tônica de maracujá, ó. Top. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau e vamos degustar essa maravilha. Hum...